Parmeira com emoção E agora mais do que nunca, né? Torcedores aqui à frente do camarote da presidência do Corinthians aqui agora Bola ali na entrada, pequenário, desvio, gol do Palmeiras Danilo, na marca dos 23 minutos do segundo tempo Na bola desviada o Cássio tentou fazer defesa A sensação até que a bola já teria entrado, né? Mas o Danilo vem no rebote, enfim, o pé na bola Pra colocar de novo o Palmeiras na frente do placar Danilo, dois para o Palmeiras, um para o Corinthians Veja a cobrança do escanteio, o toque do Rony Não, não tinha entrado não, o Cássio conseguiu defender E aí o Danilo veio livre ali na pequena área Ele correu pra bola, mas ninguém foi junto com ele Danilo, dois para o Palmeiras, um pro Corinthians Prêmio aí pro Danilo, Caio Que faz um grande jogo e é premiado com o gol Porque acreditou no rebote, né? É sempre assim, Milton O zagueiro torce, fica esperando a defesa Fica esperando a reação do goleiro O atacante do Palmeiras na jogada Bateu pro gol O agiscou, o chute, o bola no rebote Moisés Gooooooooooooooooooo Pro gol, o rebote do Paulo Vítor Moisés Engel o pé direito da bola Manda pro fundo do gol Pegou firme, pegou forte Ela ainda bate na trave Dois para o Palmeiras Zero para o Grêmio A cobrança vem pra dentro da grande área E o desvio Goooooooool do Palmeiras Valdívia Faz explodir o Pacaembu E ele nem é tão grandão assim Mas repare que ele fica livre Posição legal Chegou sozinho pra desviar pra dentro do gol Na marca de 23 minutos O Palmeiras abre o placar no Pacaembu Valdívia Um cabeceador improvável Mas o gol foi dele, Noriaga E a jogada foi muito bem executada Porque todo mundo do São Paulo, você percebe Tá marcando os grandalhões Os caras que vão chegando pra cabecear Thiago Santos travando a bola Aí o Robinho tentando o lançamento Posição legal Gabriel Jesus entrou na cara do gol por cobertura Golaço! Goooooooool Do Palmeiras Gabriel Jesus Na marca dos 21 minutos Faz um golaço em Piracicaba E esse por querer, né? Dominou Viu o goleiro saindo Você tá revendo Que ele sai em posição legal Grande lançamento do Robinho, hein? Ele domina Olhou pro goleiro Tá adiantado Vai por cobertura Golaço de Gabriel Jesus Transformando a vitória do Palmeiras Em goleada Aqui em Piracicaba Que bola meteu o Robinho, hein? Lindo gol do Palmeiras 4 a 1 Uma pintura de gol do Palmeiras Leve a bola não entra Moisés toca para o Mike De novo o cruzamento na área De março Gol! Gozinho lá na segunda trave No cruzamento do Mike E aí em posição legal Cabeceia no canto Para fazer 2 a 0 Maurício Noriega Muito ligado O time do Palmeiras Muito frio Também o Scarpa Perda esquerda Bolaço! Goza Do meio da avenida De muito longe Perda esquerda Veja aí o ângulo do Matheus Teixeira Que não voou muito Não conseguiu sair muito do chão Ele dominou Ergueu o acabeçamento O cruzamento Foi atrás da bola Nem se apavorou Nem arriscou o cruzamento De primeiro Marrios Tocou firme Para dentro da área Desvia Partiu para a bola Parou Bateu Diego Cavaniere Disputa pelo rebote Ainda o Palmeiras Com o Marrios José Roberto Na sequência Agora ficou espirrado Trovante Lugar certo Hora certa Menino Hendrick Contratado pelo Real Madrid Aí o Hendrick Que lance do garoto Que jogada Que golaço Gol Do Palmeiras Para o Palmeiras Rafael Veiga fez o levantamento Bora Voltou no Hendrick Limpou Pé esquerdo Bateu Que golaço Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Levantamento Olha o Luaí Tocando de cabeça Do Palmeiras Sabe de quem Título Helder Granja Olha Liberdade Olha o Valdívia Que bola Que bola Que ele deu Vai fazer Vai fazer Gol Alex Alex Então parabéns Então parabéns Mesmo não sendo Carimbado Pelo Pelo Godoy Olha o quinto gol E olha o gol Do Palmeiras Gol Zagueiros do Corinthians Foram para o ataque Tentar o gol De escanteio Agora é a vez De um zagueiro Do Palmeiras Arriscar Gol O Roque Júnior Do Palmeiras Foi o Juba Escarpa Escarpa Vem Desvio Felipe Melo Gol Vai Vai Bateu Gol Gol Zaro São Lourenço A barreira abriu A barreira abriu E o capitão da equipe Foi lá para tentar Ficar no lado direito E ainda atrapalhou o goleiro O goleiro não pode fazer nada Ficar no lado direito E ainda atrapalhou o goleiro A barreira abriu A barreira abriu Transcrição e Legendas Pedro Negri